Pois é, meus amigos, temos aqui outra coisa que eu quero falar, o consumismo, exatamente. Aqui o pingo doce, por norma, eu tenho, eu quando faço compras, raramente passo dos 10 euros, faz 10, 11, 12 no máximo, porque eu compro o que preciso, ponto. E depois aproveito as coisas de estar em promoção e, efetivamente, gasto menos dinheiro porque comprei o que precisava por menos dinheiro. Não vou cometer o erro de estar a comprar 2 ou 3 ou 4 mais, só porque está mais barato. Isso aí, meus amigos, não é poupar, no meu ver, isso é deitar dinheiro à rua porque, então, depois vou estar a consumir aquele produto assim, à doida, só para não estragar depois, por causa das datas de validade. Isso não foi poupar. Poupar era o indivíduo não gastar o mesmo, não gastar dinheiro. Isso é que é poupar. Então, eles têm uma coisa que é o pingo doce, que, por exemplo, eu normalmente recebo sempre um val de 5 euros. Para gastar de atal ao de atal, em compras iguais ou superiores a 15. Lá está. É aquele incentivo de gastar dinheiro desnecessário. Incentivo a pessoa a deixar ali o dinheiro e ir lá de propósito, para tentar gastar aquele val. E, pá, se efetivamente o valor passar os 15 euros, aproveito e uso o val. Agora, estar a envolvar mais isto, a envolvar mais aquilo, a envolvar mais aquilo outro. Só para ver se gasto o val, é pá. Eu não estou a poupar dinheiro. Eu estou a deitar dinheiro à rua. Não é? Isso aí é deitar dinheiro à rua, efetivamente. Mas, pronto, cada um é como cada qual. Cada um sabe de si. Cada um faz o que quer à sua vida. E é isso tudo. Ele tinha que passar primeiro. Eu já estava a percebê-lo. Deixa eu ir. Vai é com Deus, amigo! E pronto, pessoal. A manutenção, pensem bem, quando vão as compras, se efetivamente vale mesmo a pena, estar a gastar mais dinheiro. Porque, no fundo, vocês vão acabar por gastar mais dinheiro. Poupar era aproveitar as promoções, está mais barato. É isso, senhor. Eu tenho que fazer as compras. Passa aqueles 15 euros. Por acaso dá para usar o val. Ótimo! Agora, estar a comprar de propósito, só para atingir o valor, para poder utilizar o val, é pá, é estúpido, pessoal. Isso é simplesmente estúpido. Isto na minha opinião. E a opinião vale o que vale. E aí